DHA é a gordura que vai encapar o cérebro do bebezinho. Se você tem uma dieta onde você tá só indo lá no pré-natal, estressado, ansiosa, dormindo errado, né? Comendo pouco gordura boa, ou seja, não tem um abacate, não tem uma castanha, não tem nenhuma gordura boa, é só fritura, só coisa ruim, você não vai mielinizar, tá certo? Esse cérebro da forma como deveria. Então, é necessário entender que a grande maioria das gestantes, elas não têm uma dieta capaz de fazer mielinização. E é diferente as doses, fala, doutora, eu tô usando o meu negócio que diz não sei o que com DHA, ômega 3. As doses desses suplementos gerais, o que eles trazem, é mais ou menos 250, 300 miligramas. A dose que eu pratico com as minhas gestantes dentro da plataforma é uma grama e meia, quase cinco vezes diferente. Por quê? Porque é diferente a visualização de desenvolver o bebezinho ao máximo, entender que esse ser é um ser de diferença, um ser de mudança ativa dessa sociedade, e que ele precisa ter um cérebro inteligente, e que a mãe precisa entender isso, e desenvolver ele ao máximo, ou o mínimo motivo pra não vir com retardo mental, porque não fez mielinização. Então, é óbvio que menor que 200, menor que 250 miligramas, que seria a dieta, ele tem impactos cognitivos grosseiros. A gente vai explicar disso, tá bom? Mas é importante a gente aumentar, a gente entender a importância do DHA. Assim, a gente está com o DHA.